Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Felicidade é um Problema Sério, um Guia para Reparar a Natureza Humana. Por, Dennis Prager. Não estamos completamente satisfeitos com coisa alguma. É pequena a correlação entre as circunstâncias da vida das pessoas e quão felizes elas são. Este é um manual de reparo da natureza humana que nos deveria ser oferecido já no nascimento. Quando você pergunta às pessoas sobre os valores que lhes são mais caros, felicidade está sempre no topo da lista. Contudo, a infelicidade não parece ser a exceção hoje em dia. Aliás, está mais para ser considerada a regra. Por quê? Porque a natureza humana é insaciável. A fim de sermos felizes, primeiramente temos de batalhar contra nossas próprias inclinações. Felicidade é uma obrigação que você deve a si próprio e aos outros. Não somente temos o direito, mas também o dever de sermos felizes. Nossa felicidade influencia a vida de todos ao nosso redor e, ainda, é capaz de criar um ambiente propício para que progridam e, igualmente, sejam felizes. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!